Fala aí galera, tô no BGS em 2018, estamos entrando aqui agora, vou mostrar pra vocês aí os meus melhores momentos aí, fala aí louco! E aí galera, chegamos aqui na feira, estamos aqui com o Black Ops 3, e vamos ver aí o que tá acontecendo aí na feira, ok? E vamos mostrar outras partes aí pra vocês. Galera, aqui no stand do Activision, o Black Ops 3 aqui, como é que tá movimentado? E aí galera, nós fomos aqui no stand da Playstation 4, é o lançamento aqui do Ace Combat 7, e vai ter realidade virtual também. Confirmaram? God of War, cosplay here. God of War, cosplay. So, we have here God of War, cosplay. 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 Vamos quase sair um colacho aqui no palco no Xbox O goleirão está salvando, o goleirão está salvando E aí, ó. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. 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 Por lá na casa do nosso lado, é muito legal, tanto na faculdade, por que nem em dia, que pra ver que é o último na faculdade, pra jogar uma colega no sangue. Por fim, a gente sabe que está em 200 metros de trato, já sei que é isso, em um bocadinho da gente. Não sei nem sei mais, a piora, o que nós tanto fizes, Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Obrigado.